Música Luz na passarela que lá vem ela, a matadora das provas de biologia, dona genética. Hoje, o Quer Que Desenhe vai falar tudo sobre genética, um assunto que você pode achar complicado, mas que certamente está dentro de você. Por isso, vamos matar todas as suas dúvidas hoje mesmo. Antes disso, para um segundo, se inscreve no canal e já deixa aquele like no nosso vídeo. A qualquer momento, você pode clicar na descrição e baixar o mapa completasso. Aproveita e segue o Descomplica nas redes sociais para não perder nada. Agora vamos lá. A genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes, que formam o DNA e produzem as características das pessoas. O conjunto de genes recebe o nome de genoma. O genoma é expresso de duas formas, no genótipo e fenótipo. O fenótipo são as partes visíveis da informação genética, tipo a cor dos olhos ou altura. O fenótipo é influenciado pelo meio ambiente, então ele pode se expressar de forma diferente das informações contidas no genótipo. O genótipo é a parte não visível, representada pelos genes que serão expressos no fenótipo. A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas. Nossos amigos, espermatozoides e óvulos. Você não é bobo e tá ligado que a gente não foi entregue por cegonhas, não é? Enfim, esses tais gametas são na verdade células haploides, geradas por meiose, que quando se juntam, formam uma célula diploide, o chamado zigoto, que irá se desenvolver e gerar o indivíduo. Lá, 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 eu digo, bem lá no fundo mesmo, genes, DNA e cromossomos cumprem meio que a mesma função, passar nosso material genético. Ou falando de forma mais romântica, os cromossomos determinam as suas características únicas. E esse seu jeitinho todo, Gisele Bintz, sem dizer. Eles contêm as estruturas de DNA que carregam genes capazes de definir os atributos físicos particulares de cada um. Se juntas já causa, imagina juntas. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares. E a sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel afirma que todas as características do indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, sendo 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Já a segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras. Portanto, são consideradas características independentes, como altura e miopia. Fica mais fácil de entender se você imaginar um colar de pérolas. O DNA é o colar e os genes são as pequenas pérolas, cada uma delas contendo nossas informações únicas. Essas partes são pequenas, porém essenciais. Qualquer alteração nelas pode ser decisiva para determinar se o colar de pérolas vai ser de um homem ou macaco, já que o homem e o chimpanzé compartilham 98% de seu DNA. Por fim, vamos falar dos alelos? Os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos e são responsáveis por determinar uma mesma característica. Podem ser alelos dominantes, quando a característica dos seus genes domina sobre as demais e é representada por uma letra maiúscula. Os alelos dominantes são expressos em condições homozygóticas ou heterozygóticas. Não importa o tipo de gótica. Se o alelo é dominante, ela é gótica. Não vamos esquecer dos alelos recessivos, que fazem a gótica suave e só se expressam em condição homozygótica, representados pela letra minúscula. Ufa! Que viagem, né? Imagine estudar para o Enem sem esse mapa maravilhoso! Nem precisa imaginar! Clica no link da descrição e baixa ele inteirinho em alta resolução para você. Aproveita e se inscreve no canal do Descomplica. Aqui tem todo o material para qualquer um arrasar no Enem. Curtiu? Curtiu? Dá um super like! E também comenta. A gente está doido para saber o que vocês estão achando dos vídeos. Deixe sua dúvida. Compartilhe! Já pensou se essa é a dúvida da tua crush? Aproveita e manda um beijo para ela ou para ele ou para eles. E até a próxima, pessoal! Entendeu o que é que desenha?